Olá, tudo bem? Eu sou o Gilberto Martins aqui do canal Resistência Contemporânea. Começo já pedindo que você compartilhe nossos vídeos, inscreva-se no canal e dê o like. Nós vamos conversar hoje uma notícia muito, muito importante. Importante para o cenário político brasileiro como um todo. É claro que está muito distante das próximas eleições presidenciais. Não tão distante das eleições municipais do ano que vem. Mas é uma notícia importante, que é a seguinte. O jornalão Folha de São Paulo trouxe hoje estampado na sua capa principal a seguinte manchete. Se a eleição fosse hoje, Haddad venceria Bolsonaro por 42 a 36. 42 para Haddad e 36 para Bolsonaro. O que aconteceu no cenário político brasileiro para acontecer esse derretimento de Bolsonaro? A última pesquisa que foi feita pelo mesmo instituto, o Datafolha, foi feita dois meses atrás, em junho. Então em dois meses houve um grande derretimento. Houve uma perda de popularidade muito grande do presidente atual. O que aconteceu no cenário para que houvesse essa erosão? Será que as pessoas começaram a enxergar com maior clareza a situação do país? Viram que a promessa do emprego não apareceu? Será que foi isso? Enxergaram também que a reforma trabalhista beneficiou apenas a classe empresarial? Que aquela lei, aprofundando a terceirização, beneficiou apenas os já ricos? Meus amigos, a vida é dura e entender o mínimo do funcionamento político brasileiro é como respirar hoje. Nossas escolhas, e aí a gente discute a questão do voto, da qualidade do voto, nossas escolhas não impactam, são apenas na gente. O nosso voto, quando ele é mal dado, ele tem um impacto na sociedade como um todo, desde a nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, ao país como um todo. A responsabilidade do voto bem dado é parte fundamental na construção da cidadania brasileira. Na realidade, o Bolsonaro está derretendo porque ele venceu, vendeu uma proposta e não entregou. Aliás, ele entregou sim, entregou muito ódio, entregou um atraso medieval na questão ética, religiosa, entregou mais desemprego, entregou desrespeito às pessoas e ao meio ambiente. Vocês estão vendo a situação lamentável, o mundo inteiro está vendo, da floresta amazônica. Como dizia um velho conterrâneo meu, conterrâneo nosso aqui do Resistência Contemporânea, o povo é como um boi, se tivesse consciência da própria força, jamais deixaria controlar, é um boi manso. Parece que o boi, outrora manso, reagiu, levantou, reagiu ao controle, pelo menos momentaneamente, pelo menos neste momento, é o que indica essa pesquisa. Não vamos aqui também vibrar, achando que vai resolver tudo, mas é importante o derretimento do Bolsonaro, principalmente um cara perverso, num governo perverso como o dele. Uma economia estagnada, que atinge violentamente a parte mais fragilizada do nosso povo. Então, é interessante, é bacana debatermos aqui no canal essa erosão da popularidade do Bolsonaro. Agora, a notícia é a seguinte, a reprovação do presidente subiu de 33% para 38% em relação ao levantamento anterior feito no início de julho, foi o que eu falei agora há pouco, dois meses atrás, então é muito alto, de 33% para 38%. A aprovação também caiu, de 33% para 29%. Será que a maré começou a virar, gente? Na próxima eleição, a esquerda retorna? O povo cansou de sofrer com a política neoliberal? Deu para ver a diferença entre esquerda e direita no cenário político? Deu para ver a diferença entre um projeto populista e um projeto popular? Vamos ver. Vamos debater. Obrigado e um grande abraço.